Música Estamos oferecendo mais uma edição do TV Atende Nosso convidado de hoje é o gerente dos Correios de Andradas, Dival Teixeira Dival, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Atende Obrigado Dival, estamos aí no mês de dezembro, aproximando o Natal E nessa época entra em evidência um dos projetos mais tradicionais do Brasil Que é o Papai Noel do Correio Fala um pouquinho, como começou essa história do Natal com os carteiros? É, essa história já tem 25 anos de existência E ela tem assim, a própria história por si só, ela é muito bonita Porque os carteiros em Minas Gerais, onde foi o berço, o nascimento desse projeto Foi no estado de Minas Os carteiros começaram a perceber, ano após ano, um aumento bastante grande De cartas endereçadas ao Papai Noel E aí, essas cartas começaram a levantar o interesse dos carteiros em saber o conteúdo dessas cartas E tudo mais E reuniram, estava endereçado para o céu Ao Papai Noel, endereço, céu Aí eles abriam as cartas e viam que eram pedidos de crianças carentes E geralmente pedidos simples de ser atendidos A partir daí, começaram a atender essas cartinhas Comprar os brinquedos e tudo mais E começaram a atender essas cartinhas dessas crianças E com o tempo, a gente começou a ganhar apoio de empresas Das próprias pessoas da sociedade E se tornou o projeto de maior repercussão O programa de maior repercussão no Brasil O Papai Noel dos Correios Um programa social muito consolidado hoje Em Andradas, quanto tempo já tem esse programa no final do ano? O projeto em Andradas está indo para o 11º ano É lógico que ao longo desses anos a gente veio tentando se adequar Fazer modificações para que a gente conseguisse ser eficiente naquilo que a gente está fazendo E esse ano, inclusive, ele já vem com mais mudanças O ano passado a gente atendeu em torno de 600 crianças Até a gente conseguiu atender 100% dessas crianças E esse ano, as mudanças que vieram Acredito que a gente também vai conseguir chegar nessa marca aí Nesse número de 100% de crianças atendidas Quem estava acostumado a colaborar, ajudar com o projeto Ou até mesmo as crianças que participavam Ela escrevia uma cartinha e deixava nos Correios Vocês mudaram esse formato, né? É, o projeto, como eu já expliquei, nasceu dessa forma, né? O carteiro lá interceptando uma carta que a criança escreveu para o Papai Noel E não mudou até 3 anos atrás, 4 anos atrás, era assim ainda A gente pegava a carta que a criança havia escrito, colocado ali seu pedido E a gente disponibilizava para a sociedade E a sociedade ia lá e escolhia uma carta do seu agrado Comprava o brinquedo e o correio Ia lá no endereço da criança e entregava Como final de ano, geralmente o nosso fluxo postal, né? O número de encomendas e cartas aumentam Nossa, é, gradativamente Os números assim até assustam E a gente não pode envolver, né? Tanto a sociedade nesse sentido De levar o pessoal para dentro da nossa agência Enfim, a gente teve aí algumas amarras Onde o projeto precisou passar por mudanças Quais foram essas mudanças? Mas hoje a gente já não tem mais essa cartinha Principalmente aqui em Andradas A gente não tem essa cartinha exposta lá para o padrinho Chegar lá e pegar essa carta e apadrinhar E comprar o brinquedo Hoje o trabalho é feito diretamente com as empresas A gente já faz um trabalho prévio, antecipado Para essas empresas Envia as cartas para as empresas A relação de crianças, o que está sendo pedido E a gente tem conseguido muito sucesso nisso E os padrinhos, as pessoas que hoje querem participar do projeto Para a adoção de cartas A gente tem conseguido 100% de adesão junto às empresas Mas aí fica a questão também da pessoa Não só ser um padrinho, mas ser um parceiro, um voluntário Porque a gente tem todo o trabalho de entrega dessas cartas Em local determinado, dia e hora Pela própria escola que está sendo beneficiada Ou pelo abrigo, ou pela creche, enfim Pode ser parceiro em que sentido? Se quiser também ajudar a cochear lá um carrinho de pipoca Agudão doce, bala, pirulito Para que essas crianças tenham um dia diferente A pessoa também pode participar dessa forma Hoje, quem pode participar desse programa? São escolas, são creches, são entidades? Como que é feito o trabalho de escolha? Como que funciona isso? A minha vontade é que todas as escolas de Andrade Todos os abrigos, todas as creches fossem atendidas Mas a gente sabe que quando a gente coloca no papel Os números são números bastante grandes E a gente sabe que a estrutura da gente não dá para atender Então o que a gente faz? A gente leva em consideração a questão da vulnerabilidade social Ou seja, a questão da carência A gente vê quem realmente é carente E precisa desse tipo de apoio, desse tipo de ajuda Não que os outros não precisem Vamos deixar claro isso Mas o que é levado em consideração É a questão da vulnerabilidade social A questão da carência E a partir daí a gente define Os abrigos, as creches, as escolas Esse ano a gente vai estar fazendo Já estamos bem adiantados No fase final do projeto Com a escola Daniel Ribeiro Moj Também estamos com a CACA Centro de Amparo à Criança Andradense E a APAI Então a gente está trabalhando com essas três entidades Escolas E algumas delas já definiram data de entrega Inclusive dos brinquedos O CACA Vai promover aí um evento E no dia 18 de dezembro Às 19 horas vai estar Sendo feita a entrega desses brinquedos Lá no Clube Gere Da ICASA E aí a população As pessoas que se interessarem em participar Saber se pode ajudar como voluntário Aí a gente pede para entrar em contato com a gente Aí eu posso até deixar o telefone de contato O telefone dos Correios É o 3731-4345 E pode falar comigo mesmo Dival E a gente vai passar as informações necessárias E no caso daquela criança Ou daquela família Que ainda leva a cartinha até o Correio O que acontece com essa cartinha? A primeira coisa que a gente vê E tenta já checar com o pai ou com a mãe Ou com a própria criança Se ela estuda e em qual escola Ou se ela está vinculada a alguma creche, abrigo Se nenhum dos casos Se ela não está em nenhum desses casos Aí a gente até fica com a cartinha lá Mas não é a prioridade nossa A prioridade fica com o segundo plano isso aí Mas a prioridade nesse caso É atender as crianças que estão Em escolas públicas, creches e abrigos E é uma forma inclusive Que o projeto ele tem que ter Essa coisa da educação Voltada também para a educação A atingir os objetivos do milênio Que é levar a educação também É uma forma de segurar a criança Fazer com que a criança estude Porque através da escrita Só dela estar escrevendo a carta Ela está estimulando esse lado dela Cultural, educativo, enfim O projeto também visa isso Então a prioridade são essas crianças Vocês que trabalham diretamente com isso O que as crianças mais pedem nessas cartinhas? É, ao longo dos anos Até os pedidos vão modificando A gente já viu de tudo ali Desde pedir emprego para o pai Cadeira de roda Mas assim, o que é mais comum É o tal do carrinho, boneca Cesta básica E os três que mais saem Carrinho, boneca e a cesta básica E material escolar Eu me lembro que eram quatro Então esses quatro são os que mais Tem incidência nos pedidos Dival, agradeço a sua participação Até a próxima oportunidade Muito obrigado A gente pede para a população Se possível Entrar em contato com a gente Para ajudar A promover aí um final de ano Diferente para essas crianças Obrigado Conversamos hoje em Teletente Com a gerente dos Correios Dival Teixeira